Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, your English teacher, a sua professora de inglês. E estou aqui para uma dica rápida, a diferença entre think of e think about. A tradução para a gente é basicamente a mesma, pensar sobre. Olha, pensei em você. Vai ser think of you ou think about you? Geralmente, quando se fala think about, você está pensando, está fomentando o pensamento, tipo, você está pensando na pessoa por um longo período. I am thinking about you now. Estou pensando em você agora. Think of é um pensamento rápido sobre uma pessoa. Você viu, sei lá, você viu uma roupa, nossa, lembrei de fulano, ele adora se vestir assim. Aquele pensamento despertou no momento aquela, a memória sua. Então, think of. Então, think of you é momentânea. Think about you é algo que está rolando há um certo tempo, tipo, quando você está apaixonado. Mas, geralmente, é think about you. Pesquisando sobre isso, eu li também no site do Inglês na Ponta da Língua uma observação que eu achei interessante. Lá com o professor Denílson de Lima. Corre lá e se escreve no Inglês na Ponta da Língua. É bem joia. Ele fala o seguinte, que em músicas, você às vezes pode se confundir. Porque às vezes o cantor deveria ter falado think about e falou think of. Ah, ele poderia ter falado think of. Mas ele falou think about. Porque justamente na música, ele vai procurar o que melhor encaixa na melodia. E, de repente, ele achou que naquele momento a sonoridade ficou mais bonita e com think of or think about. Isso pode acontecer. Por isso que estudar inglês com música é tão interessante. Mas é sempre bom você fazer estudo profundo. Para perceber essas licenças poéticas e até que ponto aquilo é permitido quando você fala, quando você escreve em relação à proficiência. Fechou? Fechou? Fechou?